Exploração de valores humanos. A série frequentemente explorava conceitos de empatia, honra e justiça em suas histórias legado de fãs ativos. Apesar de seu término, os fãs continuam a compartilhar sua paixão pela série por meio de comunidades online, convenções e discussões filosofia existencial. Andrômeda ocasionalmente mergulhava em questões existenciais, questionando a natureza da vida, do livre-arbítrio e do destino respeito à jornada do herói. A narrativa da série frequentemente seguia elementos clássicos da jornada do herói, com desafios, superação e crescimento pessoal uma mistura única. A série combinava elementos de ação, drama, ficção científica e até mesmo comédia em sua abordagem narrativa.